Sejam bem vindos a mais uma videoaula aqui no canal, hoje a gente vai desenhar uma parte desse cabelo aqui, vou explicar a vocês, não vou deixar o vídeo ficar muito longo só para vocês terem uma noção de como a gente faz cabelo. Vou começar aqui com o lápis HB da Steadler, esse lápis eu uso sempre ele para dar base aqui no cabelo, quando é um cabelo mais escuro, se for um cabelo mais claro eu uso o H, então a gente vai fazendo aqui no sentido dos fios, já que eu já tinha passado, já tinha feito o esboço usando a mesa de luz, então olha só, eu vou fazendo aqui no sentido e vou deixando as partes onde são brancas, eu vou deixando ela aqui, então essa parte aqui já é bem escura, é muita sombra, então não tem problema eu passar direto não, vou colocar o grafite ele todo sem deixar a parte branca. quem não é inscrito no canal, se estiver gostando do conteúdo, se estiver ajudando, se inscreve no canal aí, deixe seu joinha, ajuda pra caramba gente, porque o tempo que eu tenho aqui, eu paro e quero dar uma explicação a vocês, mostrar como é que é feito, porque muita gente fala comigo que ajuda pra caramba, quem está começando, quem não tem condições de comprar um curso agora, então olha só, essa parte mais escura, eu vou fazendo ela toda sem deixar a parte branca e já vou fazendo no sentido que é o cabelo aqui ó, sempre no sentido das mãos, mechas ó, eu não posso pegar uma mecha que está fazendo essa volta aqui e fazer ela assim ó, toda fora de sentido entendeu, nessa parte aqui ó, eu já deixo as mechas brancas ó, aqui embaixo que ele vai ficar todo escuro, aqui eu mantenho as mechas brancas ó, aqui eu vou fazendo, mantendo a volta aqui do cabelo ó, vou mantendo essa volta, olha o movimento que eu vou fazendo com o lápis ó, olha o movimento que eu vou fazendo com o lápis ó, olha o movimento que eu vou fazendo com o lápis ó, olha o movimento que eu vou fazendo com o lápis ó, E aí Então aí eu vou passando aqui Vou continuando aqui, fazendo e deixando as partes brancas Essa parte aqui já pega sombra Então não tem problema a gente passar grafite todo completo Essa primeira camada a gente não precisa forçar também o grafite não Não precisa forçar o lápis não Já estou finalizando essa primeira parte Essa primeira camada Onde tem sombra aqui Já vou deixar bem marcada Essa parte de baixo, ela tem mais sombra Então eu já vou deixar bem marcada aqui E agora eu já vou vir com o lápis 2B E marcando agora, já vou começar a marcar mais a minha sombra Agora eu estou com 2B Eu divido essa parte em mais ou menos 3 camadas Eu faço uma clara Depois venho com a média Que é o 2B E depois finalizo com 4B E já fazendo os brilhos E já fazendo os brilhos Fazendo com caneta borracha Fazendo alguns brilhos E reforçando com a lapiseira 4B Vou reforçando alguns pontos Então basicamente dividido em 3 camadas Essa parte aqui Não precisa preocupar muito com o fio não Com os fios de cabelo não Em breve vai ter bastante novidade aqui no canal Quem não é inscrito Se inscreva Vai ter bastante novidade para vocês Agora a gente já vai marcar bem aqui os fios Agora o trabalho começa a aparecer mais Agora como é que os fios já vão começando A aparecer legal E outra coisa também A gente vai fazendo Sempre com o lápis bem afiado Senão a gente não consegue fazer esses efeitos aqui não Esse papel aqui É o Kansom 180 gramas Ele é mais poroso Como é que eu vou puxando os fios Sempre no mesmo sentido Mantendo as partes brancas Então eu vou continuando aqui Fazendo Puxando Como eu estou com o 2B Eu não forço muito por enquanto não Porque depois ainda vou passar o 4B ainda Reforçando mais esses brilhos e sombras aqui E essa parte aqui Ela já é mais escura Então eu não preciso ficar fazendo muito fio aqui não É mais só deixar a sombra mesmo Pode fazer Só não pode fazer um contorno muito marcado Porque desenho realista A gente não usa contorno não Aqui agora eu vou até Tirar um pouco essas marcas aqui Vou sempre no sentido do cabelo E mantendo os brilhos Eu não posso sair colocando grafite de qualquer jeito Porque depois não vai ter esses brilhos que a gente precisa aqui Sempre olhando bem a referência Logicamente também Que A gente também não precisa Seguir a referência detalhe por detalhe Você fazendo do seu jeito E ficando bacana Ficando um desenho legal Você não precisa seguir Exatamente o que está ali Então já marquei aqui bastante Com o 2B Bastante sombra Que tem no cabelo Então o que eu fiz Eu fiz a primeira camada Na segunda Eu já demarco bem Onde eu quero As minhas mechas E agora Eu vou reforçar com o 4B Com o 4B Eu já vou fazer Toda essa Toda essa Parte mais escura E vocês vão entender Agora melhor também Vou pegar todas essas partes escuras Aqui E vou reforçar bem com o 4B Agora Eu chamo de Terceira camada Está vendo? Olha só E agora eu já vou fazendo Bem as mechas Bem certinhas Para a gente Finalizar mesmo O cabelo E vou usando aqui O 4B E o pincel também Agora eu já vou subindo Demarcando bem os fios Embaixo eu vou só preenchendo mesmo Repara bem no jeito que eu vou fazendo Vou puxando os fios com a lápis Olha só De uma maneira Que ele vai ficar fininho Eu não posso puxar aqui de uma forma Que aqui vai ficar grosso E vai ficar feio Então vocês podem voltar o vídeo Vai vendo com calma Agora com o pincel De cerda dura Eu vou reforçar aqui Esse preto Ele impregna aqui O grafite E reforça mais Esse preto aqui Que aqui é muita sombra Aí passo mais um pouco Aqui nessa parte preta Então eu vou marcando aqui As partes escuras Com o 4B Alguns Porque como aqui É mais escuro O fio não aparece Então eu faço ele escuro aqui E depois Eu vou puxando Pro lado que eu quero Vou encontrando Com a mecha Que eu quero aqui Cabelo É uma das coisas Mais difíceis Eu vou sentir daqui Vou continuando Alguns lugares Eu aperto um pouquinho mais Pra realçar mais Alguns fios Alguns lugares Eu aperto mais A ideia é essa Agora O goc Vai ter uma mecha branca Então eu já vou separar Ela aqui Vou puxando os fios E vou deixá-la clara Aqui também tem outra mecha Então eu vou levando Os fios Vou mantendo esses brancos E vou deixando Essas mechas E essa aqui Eu escurei Essa tela Pra cima Quando eu consigo Fazer Essas divisões De mechas Eu consigo Deixar o desenho Bem bacana Eu não posso Deixar ele muito Com as mechas Muito Claras Dependendo O contraste Não estiver legal Se eu não conseguir Fazer isso O desenho Não vai ficar legal Igual aqui Ele está muito Ainda branco Porque ainda vou escurecer Se eu deixasse Ele assim Já não ficaria legal Eu tenho que pegar E mesclar Tons escuros Com claros Até ele chegar Mais ou menos Na referência Que eu quero Vou passando O pincel Vou evidenciando Alguns fios Algum Eu passo Por cima Pra poder Quebrar Um pouco Essa marca Aqui tem mais Uma mecha Pequena Então Então dá pra vocês Entenderem Que eu vou Sempre No sentido Aqui Do cabelo Que está fazendo Essa volta Eu não posso Perder Esse sentido Que é o cabelo Senão ele fica Eu não posso Pegar aqui E fazer uns Fios Trançados Às vezes Todo fora De sentido Ali Senão Eu vou Estragando O cabelo Ali Vou escurecendo Esse ponto Aqui É basicamente Isso A gente vai Mesclando Tons claros Com escuros E mantendo Mantendo O sentido Que o cabelo É Algumas Mechas Eu aperto Um pouco Um pouco Agora eu vou finalizando. Vou reforçar com a peseira com grafite 4B alguns pontos, vou puxando os fios sempre no sentido e com a caneta borracha agora vou reforçar alguns brilhos. Esse brilho final que vai dar esse toque de luz no cabelo. Vou reforçar bem, só alguns fios que você vê que está bem destacado, não é todos não, senão você também estraga o cabelo. Só alguns. Se eu pegar aqui e sair fazendo em tudo, acaba com o desenho. Aí eu venho, se caso ela for ficando suja assim, a gente vem, corta de novo, porque aí ela já não vai fazer o efeito se ela estiver muito suja ali na ponta. Então a gente, ela não vai fazer os mesmos efeitos. Vou reforçar bem. Sempre no sentido ali. Aqui tem um brilho mais em cima. Então pessoal, a gente está finalizando aqui nosso desenho. Espero que tenha ajudado vocês. e em breve terá mais vídeos para vocês aí e até o próximo. Valeu!